Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu venho trazendo aqui para mostrar para vocês um lindo modelo de tapete Esse tapete pessoal ficou um luxo, ficou muito, muito lindo, daqui a pouquinho eu passo para vocês todas as informações dele Vou passar o peso, medida, também passo uma sugestão de venda dependendo de região para região Vou deixar aqui também o link do passo a passo desse tapete maravilhoso para quem quiser confeccionar Eu vou deixar o link do passo a passo para vocês Então já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo para você não perder nadinha Mas antes de eu passar para vocês pessoal todas essas informações eu quero convidar a todos que não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever Ativa também o sininho das notificações no modo todos porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal O Youtube já te notifica em primeira mão Então deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal E muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito, muito obrigada E a você que é novo aqui no meu canal, você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindos É uma alegria ter vocês aqui comigo Hoje eu trago aqui para mostrar para vocês esse tapete maravilhoso, uma combinação de cor perfeita pessoal Para confeccionar esse tapete eu utilizei aqui os barbantes da crochete que todos eles ordem 6 Eu utilizei pessoal a cor uva rosada dos barbantes da crochete que é essa cor aqui ó Uva rosada para confeccionar esse bico de acabamento do tapete Utilizei também a cor areia dos barbantes da crochete que eu utilizei o rosa médio Aqui ainda pessoal eu utilizei dois multicor Eu utilizei o verde fúria E aqui eu utilizei a cor algodão doce dos multicores da crochete E aqui também eu utilizei o lilás que é o fio franja da crochete Eu vou pegar aqui o novelo fechado para mostrar para vocês essa cor linda pessoal Então esse aqui foi a cor que eu utilizei para fazer aqui o meu tapete Esse novelo aqui pessoal ele estava fechado Eu abri somente para fazer aqui o tapete E ainda me sobrou essa quantidade aqui no cone Com esse restinho aqui dá para fazer outro tapete E eu acredito que dá para fazer até o terceiro tapete Eu falo isso porque o que eu gravei a videoaula eu fiz dois Que era na cor azul oceano Eu fiz dois e ainda me sobrou bastante no cone Que eu acredito que dava para mim fazer ali o terceiro tapete com um novelo desse aqui E aqui também eu utilizei a minha agulha 3,5mm para confeccionar esse tapete Pessoal para você que quer comprar esses barbantes da crochete direto da fábrica Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos da fábrica Mas eu também vou deixar fixado o primeiro comentário Eu vou deixar o link do vídeo da promoção deste mês de fevereiro para vocês Lembrando que se vocês utilizar o meu cupom nas promoções que está ativa Vocês ganham brinde Então é muito muito importante que vocês utilizem o cupom Na hora que vocês forem entrar em contato com eles Na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário Eu vou deixar para vocês o link do vídeo da promoção Basta vocês clicar aí que você já vai diretamente lá para o vídeo Conferir e lá eu passei para vocês os valores certinho de cada kit Pessoal que está ativo na fábrica É 5 kit agora no mês de fevereiro Agora eu vou passar para vocês o peso aqui do tapete E em seguida já mostro ele aqui para vocês E o meu tapete pessoal ele ficou aqui com o peso de 474 gramas Prontinho pessoal eu vou abrir aqui o tapete para mostrar para vocês E foca nessa combinação de cor Que lindo pessoal que ficou Esse areia com esse rosa médio e esse uva rosada dos barbantes da Crochetica Olha que lindo Eu já vou deixar aqui ó paradinho para vocês que querem tirar aquele print Para postar nas redes sociais e pegar encomenda Pode ficar à vontade e pode printar bastante a tela pessoal Esse aqui é o modelo de tapete Solange Tem vídeo aula desse tapete aqui no meu canal Eu vou deixar para vocês no link da descrição do vídeo Eu vou deixar para vocês o passo a passo desse tapete maravilhoso Então na descrição do vídeo está o link do passo a passo do tapete Caso vocês não encontrem a descrição do vídeo Porque eu sei que tem muita gente que não consegue encontrar a descrição do vídeo Basta vocês colocar aí na lupinha de pesquisa do Youtube E colocar tapete Solange Domingos Crochê Que vai aparecer para vocês com toda certeza a videoaula desse tapete pessoal E para esse tapete pessoal eu quis trazer aqui a opção da gente utilizar O barbante franja que é o fio peludinho Trouxe aqui também essa carreira de pontinhos puff Que deu um charme todo especial para esse tapete E aqui eu utilizei pessoal o bico do tapete rubi Lá do canal da Samila Crochê Eu até citei na videoaula que esse tapete aqui Esse bico de acabamento foi inspiração O bico do tapete rubi da Samila Crochê E também eu utilizei essas flores aqui A primeira vez que eu faço um modelo de tapete Com essas flores eu achei que ficou bem lindo Aqui no canal por enquanto pessoal só tem videoaula Do tapete Mas se vocês quiserem fazer passadeira Dá muito certo também pessoal Basta vocês aumentar a quantidade de flores Vocês podem fazer uma passadeira com 8 flores Ou 9 flores que vai ficar num tamanho muito muito bacana Esse tapete pessoal aqui no meu ponto Ou dessa pontinha do picô Até aqui o outro picôzinho Ele ficou com 74 cm de comprimento E de largura da pontinha do picô Até aqui o finalzinho Ele ficou com 50 cm de largura E uma sugestão de venda Para esse tapete pessoal Esse modelinho aqui Ele pode ser vendido tranquilamente De 50 reais a 80 reais Sugestão de venda Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos Depende muito, muito de região para região Também depende muito do valor que a gente paga no material E principalmente do tanto do tempo Que a gente passa ali e confecciona na peça Sempre deixo aqui no meu vídeo Uma sugestão de venda Mas é lógico que se vocês confeccionar Um modelinho assim E vocês conseguirem vender por mais Glória a Deus É uma benção né pessoal E também não tem porque vocês venderem Por a sugestão de venda que eu deixo no vídeo Sendo que vocês conseguem vender por mais Esse tapete aqui pessoal Dá para a gente utilizar também Sobrinhas de fio para confeccionar ele Como assim domingos Dá para a gente utilizar sobrinhas de fio Veja só aqui olha Desse rosa médio Eu fiz só essa carreira Do pontinho puff E essa carreira aqui do bico de acabamento Esse uva rosado Eu fiz aqui só uma carreira com ele Então aqui ó Dá para a gente utilizar Sobrinhas de fio Para fazer essas carreiras aqui pessoal As flores também Se a gente não tiver multicor Pessoal A gente pode também fazer com barbante normal Aqui ó Ficaria muito lindo Se eu tivesse colocado aqui Essas mesmas cores que eu utilizei Nesse bico de acabamento Ou feita aqui a flor toda Na cor rosa médio Ou então eu tivesse feito aqui a rosa Todo nesse Nesse uva rosada aqui Teria ficado muito muito bonito Pessoal Se eu tivesse feito aqui As flores Todo nesse uva rosada Teria ficado perfeito Aqui eu usei O fio franja Que é o fio peludinho Mas esse tapete aqui Se vocês não tiver o fio peludinho Não tem problema Vocês podem fazer somente Com o barbante Ele vai ficar ainda mais econômico Então se vocês não tiver O fio franja Dá para fazer Nessas carreiras aqui Que eu fiz com O fio peludinho Vocês podem fazer Com a mesma cor Que vocês trabalhar Aqui na base dele Então esse aqui É um tapete Que dá para a gente Confeccionar ele Das duas formas A gente pode fazer Essas carreiras Né Nele com o fio peludinho Como também dá para a gente Confeccionar ele Em modo mais simples Sem esse fio Pessoal Ah E caso também Você queira utilizar Qualquer outra flor Para esse tapete Vocês podem utilizar sim É Vocês podem utilizar Pessoal Qualquer tipo de flor Que ela tenha Oito pétal Ela vai dar muito Muito certo Então vocês podem substituir Essa flor aqui Por qualquer outra flor Que tenha oito pétalas Esse aqui pessoal Foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que vocês Tenham gostado Desse modelinho Dessa combinação De cor também Não esquece Me conta aqui nos comentários Se vocês gostaram Do modelo de hoje Aqui na descrição do vídeo Vai ficar aí o link Do passo a passo do tapete E além desse link Eu vou deixar para vocês Outros links Aí para vocês conferirem pessoal Vou deixar para vocês Link do meu Instagram Que lá no Instagram Eu posto todas as fotos Desses modelos Que eu mostro para vocês No canal E lá dá para vocês Tirar um print Ainda mais legal Pessoal Para vocês também Postar nas redes sociais De vocês E pegar a encomenda Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo O link pessoal De todos os contatos Da fábrica Dos Barbanta Crochete Que também eu vou deixar Os números da fábrica Para vocês Comprar os materiais De vocês Diretamente da fábrica Com valor bem em conta E ainda na descrição Do vídeo Vocês encontram aí Link do Superfred Que é o aplicativo Que eu gero As minhas etiquetas De envio E vocês baixando O aplicativo Superfred E você digitando O meu cupom Que está na descrição Do vídeo No primeiro envio De vocês Vocês já ganham Cinco reais Na carteira De vocês Para vocês enviar Também as peças De vocês Para todo o Brasil Pagando um valor Bem em conta E no freto Pessoal E ainda na descrição Do vídeo Eu deixo para vocês Link de alguns Achadinhos Lá da Shopee Com valor bem em conta Que são os produtos Que eu utilizo Lá da Shopee E recomendo para vocês Tem link Daquele saquinho Plástico Que eu utilizo aqui Para embalar As minhas peças Tem link também Pessoal Da agulha Que eu utilizo Tem link também Aí Das sacolas Que eu utilizo Tem link Daquelas fraganças Também que eu utilizo Para deixar as minhas peças Bem cheirosinhas Para as minhas clientes Se apaixonar Quando elas receberem Então todos esses links Vocês encontram aqui Na descrição Do vídeo Pessoal Muito, muito obrigada Pela companhia De todos vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Desse modelo de tapete Porque eu sou Apaixonada demais Por ele Fiquem todos com Deus A gente se vê No próximo vídeo Aqui do meu canal Tchau 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 Tchau